A altura agora para falar sobre esta vitória frente a um grande rival com o Presidente Bruno de Carvalho. Boa tarde, Presidente. Depois de uma viagem ao Luxemburgo, sem tempo para descansar, vir aqui ao Pavilhão do Livramento e ver esta vitória satisfaz. Não, é muito, muito bom. Fizemos uma boa viagem ao Luxemburgo, ficou lá a sua colega Filipe, ficou lá o Dr. Carlos Vieira. Ainda havia mais programa hoje, mas não resisti a estar aqui ao pé dos nossos atletas. Mas acho que é muito importante este espírito dentro do Sporting. E eles voltaram a demonstrar que realmente esta foi a aposta certa. Somos uma equipa realmente muito forte. Este ano o nosso objetivo é ganhar em todas as modalidades, já o tinha dito. Continua a haver pessoas que têm dúvidas, mas demonstramos aqui o nosso valor. Como disse o Nuno, e bem, ainda não está nada a ganho. Mas valeu a pena todo o esforço e estar aqui, estar ao pé deles, estar ao pé destes adeptos magníficos. E por isso, com os pés assentes na terra, porque nada ganhámos. Mas a verdade é que hoje ganhámos 2-0 ao Barcelona, depois de tantos anos arredados do Hockey em Patins. E isso não é qualquer equipa que faz. O Sporting acabou de ganhar uma supertaça. O Sporting acabou de ganhar 2-0 ao Barcelona. Podiam ter sido mais. O Girão também, de facto, fez muitas e boas defesas. Mas é este o Sporting que nós queremos. Agora, vamos esperar por Barcelona. Eu lá estarei, visto que me autoimpus não estar nos estádios de futebol. Garantidamente, eu quero duas boas novidades. Passar o Vila Branquense e vencemos a supetácia europeia. Só para terminar, 30 anos se paravam um confronto direto entre estas duas equipas. O histórico não era favorável ao Sporting, mas hoje mostrou-se aqui que se tem vindo a fazer muito trabalho e que o trabalho está a ser bem feito. Mostrou-se aqui que, infelizmente, tivemos parados muitos anos, mas que somos o grande Sporting Clube de Portugal. Portanto, o nosso histórico era magnífico. O histórico entre jogos pouco interessava, porque isto é um Sporting diferente, é um Sporting novo, é um Sporting que enfrenta os seus adversários de frente e que, felizmente, os ganha. Agora vamos esperar pelo segundo jogo, mas, pelo menos, esta vitória já ninguém nos tira e esta alegria, esta moldura e mostrarmos ao mundo que nós podemos ganhar, de facto, às melhores equipas do mundo, em qualquer das modalidades. Isso é muito bom. E uma moldura humana que, sem dúvida, impressionou os jogadores do Barcelona é disto que vive muito também o Hockey em Patins, da garra, não só dos jogadores, mas também dos adeptos. Não só o Hockey, eu ainda ontem o frisei bem, este clube necessita do 12º jogador. E quando ele existe, e quando ele está forte, quando ele está unido, acontecem coisas como estas. É preciso estarmos sempre fortes, unidos, focados naquilo que são os objetivos, em todas as modalidades, futebol, hockey, futsal, tudo, tudo, handball, para que nos momentos bons e nos momentos maus possamos estar aqui, para termos muito mais momentos bons, até porque os nossos atletas o merecem, o Hockey merece-o, os nossos atletas todos o merecem, e acho que este ano vamos ser muito felizes em muitas modalidades. Obrigada, Presidente. Ficam as palavras então do Presidente Bruno de Carvalho, também fazer um rescaldo especial aqui nesta vitória.